Fira, tira aqui, eu estou a apanhar isto. Fila. Eu estou a apanhar a ti. Precisa ajudar isso? Estás a apanhar a mim? Isto apanha tudo. Então, mas depois vais cortar. Isto está, não arranjas um. Isto está... Fala assim, exato. É que se vi tão... Explica, o que é que está a passar? Ai, caralho. Vê se as rugas do papel. E não dá para... Exato. Segura-me aqui. Não, faça a segunda, esta está a gravar. Faça a segunda. Então, diz lá o que é que precisas. Mete aqui mesmo, o mais para aqui possível. Não. Mas... Isto vai dar... Eu preciso que tu carregues mesmo. Isto vai ficar muito franquinho. Não. Não? Não sei, mas queres que eu teste? Veste aqui? Sim. Queres deixar na outra folha? Aqui. Aqui. Queres água? Neste. Claro. Ah, isto também não era péssimo. Achei que era pior. Isto é bom, isto é bom. Isto é giro. Isto é giro. Estou boa. Vê se lá em cima já as bordas já não aparecem tanto. Vou ter que aumentar aquilo. E a parte das mãos, então não quero fazer isso. A parte das mãos não queres fazer nada. Qual a parte das mãos? Não, mas depois. Poxa! Isso a gente já faz. Começa lá a desenhar o lugarinho. Estás a apanhar aí? Vou desenhar o lugarinho ou qualquer coisa, não é? Sim, sim. ae 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 a ae 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 aa a ae Pera. Tá, Sandra, toma a atenção. Mudei um bocadinho a posição do papel. Não faz mal, não faz. Não posso mudar? Posso mexer o papel? Pode. Está à vontade? Sim, mas primeiro desenho, onde é que vais desenhar? Diz-me onde é que vais desenhar. Agora vou acabar esta linha para começar a... Ok, está bom. Você está conforme, ok? Você está toda formada? Claro. Passe. 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 Posso continuar? Pode. Passe. Vamos parar ação que tu parou ou não? Não. Passe. 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 Se fosse, eu já tinha desenhar tudo torto agora. Hum? Se fosse, eu já tinha desenhar tudo torto. Não, já estou desenhar tudo. Vou mostrar como é que está lá em cima. Tinha aqui? Tinha lá. Tinha lá. Ela vai participar da gravação não é? Estou a sentir. Tinha não. Estou a ver como está aqui? Tu vai participar da gravação também. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Olha, posso começar a apagar as linhas que já não interessam para desenhar, para pôr o couro? Isto vai aparecer tudo? Isto é assim. O novo. É para pintar isto? Sim. Para já vais pintar isto. E depois? Pode ser este? Sim. É claro que é. E posso ir tirando as tuas linhas? Tiro só no fim. Tiro no fim. É que eu fiz estas duas linhas para quê? Porque vais pintar isto a azul no fim. No fim? Isto é logo ao tempo antigo. Sim. Só que vais-te desfazer. Eu vou-te fazer andar para trás. Vais pintar isto aqui e isto à amarga e eu desfaço. Agora quero isto. Agora quero só este. E deixa as linhas? Deixa. Deixa. Depois apagas no fim. Espera. Não. Vai. Ok. E... E... Posso rodar isto tudo? Não posso? Pode ser? Vai aparecer tudo estas coisas. Sim. Eu vou ter que fazer um troco. Vamos. Posso rodar? Pode. What the heck? Cora por aí. Eee... Za! Chegai! Za! Che sta! Grazie! Eee... Eee... ॵ Sap2017 A Rú 버у Eee... Opa! Da-lhe aquelos a-teques de-nada! Come on larita Eee... Eee... Corta o... Sim, sim, sim. Posso começar a fintar? Posso começar a fintar? Espera aí, deixa eu só ver se está... Está de lá em cima. Espera aí. Sempre super close, exato. Posso atar até umas questões? Zai, deixa eu só ver se estás a entrar aqui no plano. Puxa para cima. Acho que não tens zoom, Zai. Não, meu filho. Espera, espera, mete lá. Tu consegues puxar a tela para cima para tu veres? Ah, quer dizer... Ok. Aí, então cala em cima. Faz uma acima aí, assim. A gente já vai fazer zoom, mas pronto. Bora. Posso pintar? Ok. Ok. E aí, vai ficar... Certo, manco. Deixa eu dar uma acima aí. Mas, não se tem mais. Quanto mais escarajar, mais marcar vai fazer. Vou tentar. A edição tem que ser bem rápida depois, está a ver? Já. Faz assim agora. Fazeras terminar para todas. Não vai ser. Não fiques muito tempo no mesmo sítio. Exato. E para facilitar, desliga e desliga. Se não estás a gravar correções. É. Não, estás a quebrar o eixo. Estás a perceber aquilo que eu te disse. Tem que ser sempre do mesmo lado. Tens que ser sempre à direita da Filipa. Se vais ali... E serve muito futebol? Não, mas não fica muito bem. Porque isso também tem coisas mais técnicas. Exato. Podes fazer agora a contra-comanda do livro. Estás a ver. Estas linhas que estão. Estas linhas que estão aqui a ficar. Estas linhas que estão aqui a ficar. É linhas de madeira. Estas linhas que estão aqui a ficar. Se é de madeira com a Elisabeth. Estas linhas de madeira. 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 Não, este vai-te aumentar. Posso apanhar daqui ainda? Ou achas que já quebram a cena? Não, vamos. O eixo. Quando tu falo de um eixo, é uma linha invisível do nariz da Filipe para a frente e para trás. Eu sempre posso rodar o... Depois vamos fazer um plano de corte da Fili. Atirar o lápis azul e atirar o lápis amarelo. Faz uma coisa aqui, é o Focus Assist. Isso aqui? Que a zebra, gostas? Mas aqui... Não é agora, não é agora. É coisa assim. Nesta outra... É nesta outra consiga, minimamente. Eu não consegui acondutar aqui no automótico. Vai, vai, rezante, rezante aqui. Baixa. Exato. Exato. Então, dá a ter o máximo possível de... Guarda-me aí, só para eu formar aqui deste lado. O máximo de contraste e o máximo de tipos de planos, estás a ver? Sim. Tem que saber para o melhor. Então, não é. O que é que faça? Hum? O que é que faça? Ou então, se vai demorar mais quanto tempo? Isto, se não vai demorar muito. Ai... Ok. Continua a pintar só para a gente ter mais umas imagens. O que estava a pensar? E se tipo fizermos uma... Posso apagar as linhas? Sim, mas pinta só mais um bocadinho. A filha está a pintar. E fazíamos um voltar atrás para apagar a linha do pé. Não sei. Sim, mas é isso que eu estou a dizer. É isso que eu disse à bocada. Ok, podes apagar as linhas. Está a filmar e eu vou apagar as linhas. E que linhas é que eu vou apagar? Todas. Vais ter que pintar isto e vais ter que pintar... Primeiro pintas isto e depois pintas o amarelo para a gente andar para trás e vais despintar. Estás a ver? Mas eu vou agora apagar as linhas todas porque posso simplificar com este final. Exato. Não é? Sim. A cena é que este final tem a linha do meio pico. Como é que vamos fazer? Estão a perceber? Este final tem a linha do meio pico. Eu vou tirar. Sim, mas isto é... Isto são sempre guias. Isto são sempre guias. Não é... Neste caso é uma guia que não interessa, percebe? Sim. Mas deixa esta do meio apaga, mas deixa esta apaga em menos, se conseguires. Porque para depois a pintar não preciso de ti, ela já está marcada. Sim. Também agora não. Mas é isto, já tínhamos apagado, estás a perceber? Porque... Porque assim ela... Porque assim ela... Estas são as repartas de três. Ah, não. Não, isto é mesmo só. Isto é o fim. Isto é uma roda. Isto é uma roda. Não é não. O amarelo vai até o fim. Ah, até o fim do azul, não é? Uhum. Mas eu vou apagar todas como... Porque está lá marcada por seis. Para fazer o T. Eu consigo, não é mesmo? Ah, porque já se tem uma roda. Um arrasqueira que não deve aparecer. Mas pronto. Mesmo esta linha, eu posso apagar, não é? Ah hum. Se eu fosse eu tinha feito a roda toda torta, filho, nem te ia ficar num círculo, as pontas nem eu bateram. Os rios é mais fácil. Não sei se calça, filha, de desenhar. De quê? De desenhar. Vou apontar? Sim. Eu já queria fazer o desenho das maneiras. Vou fazer um cartoon. A séria? Oh... Não sei. Vou fazer uns desenhos. E é? Só um cara de giro. Talvez não percebeste a coisa aqui. Agora só estou a sejar a borraça. Estou bem. Ai, que horror! E agora a câmera está aqui em cima. Está a filmar aí, não é? Eu sei. Tá? Faz assim no final, tipo com a mão. PIX! Andei cá, se faz favor. PIX! Andei cá, se faz favor. Isso não está a ver. Esperamos que não. Mas ele ainda quer aproximar aquilo. Quer ver isso aqui tudo. Ele ainda quer aproximar. Nós, que dizemos que tínhamos que tínhamos que cuidar para não aparecer as coisas. Ele disse... Não, não, não. Isso eu não discute, filho. Eu não acredito. Mas está a ver isso tudo. É isso, eu sei. Dá para ver isso aqui até aí. O que é? Agora vamos pintar mais. Porém, olha a Maria. O que é? A Maria quase roubou a câmera. O que é? Não sou eu. É a sua roupa que ia sair sozinha. Que é filho? Ana Maria! Então, olha só agora. O que é que é agora? Preciso que pintes mais. Agora só vou conversar aqui umas ideias. Estava querendo dar uma câmera, né, Ana Maria? Que se diga a verdade. A pessoa foi uma bola. Uma bola rola. Gêmeo. Não tinha outra coisa, filha. Mais que atrás nunca... Ah, filha. Alguém tem uma filha. Eu acho que tem. Mandei vir. Reforça-me lá depois. É isso. Olha efeitos especiais. Olha efeitos especiais! Ana Maria não usa efeitos especiais! Pô, mudou! Ana Maria! Pô, mudou! Pantruagem. Precisava. Ai meu Deus, Ana Maria, mexeu aqui? Eu senti! Desculpa. Você vai cair outra vez. Pô, mudou-me werk. Pou, mudou-te! Tchau. Obrigado.